E fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile, caras, e no vídeo de hoje vou falar sobre algumas coisas que vão mudar após a atualização desta quinta-feira, dia 22 de outubro. Sim, vai ter outra atualização e o jogo deve atualizar elencos, alguns uniformes, tá, e algumas outras coisas também. Então vamos dar uma conferida nisso agora. Já gostou, já ficou curioso, quer saber o que vai mudar? Já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, E não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JL Sports, é meu Instagram e também o meu Twitter, sempre tô postando coisa nova lá, me segue também na página do Face, o link tá na descrição. Galera, antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero dar um recadinho pra vocês, se liguem só. Loja.ualgames, a sua loja de gift cards. Aqui você encontra gift cards de várias plataformas, Xbox, Playstation, Steam, Google Play, Nintendo e até cartões da Netflix. Loja.ualgames, compre gift card com toda a comunidade direto da sua residência. Loja.ualgames, link na descrição. Sem mais enrolações agora, bora pro nosso vídeo? Bom pessoal, e pra quem não sabe, nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, teremos uma outra atualização, no caso, tipo uma DLCzinha, né, pra o mobile. Teremos a atualização de alguns elencos, tá, que já estão confirmados, alguns jogadores devem retornar, jogadores devem mudar a face aí também, e teremos atualizações de alguns uniformes. Já atualizou alguns do Brasileirão, né, como no caso do Atlético Goianiense, do Goiás e do Atlético Mineiro. Se você não percebeu ainda, esses uniformes já estão atualizados, tá. Não sei se vai atualizar mais algum nesta próxima quinta, mas a única informação que a gente tem é dos que já atualizaram, que são esses daí. Beleza, pessoal? Bom, teremos algumas faces novas também, incluindo Legends, tá, teremos essas novas faces aí. Como eu já mostrei pra vocês, teremos o Gerrard, tal, e Owen, Fernando Torres pelo Liverpool, já mostrei isso em outro vídeo, tá. Teremos esses caras aí também adicionados, essas novas faces deles, tá. Como, por exemplo, o Guti com o cabelão, Beckham pelo Real Madrid também, que eu já falei pra vocês em outro vídeo. Isso aí, pra quem não assistiu ainda, dá uma olhada no card que tá aparecendo ali em cima, tá. Já mostrei todos os novos Iconics que devem aparecer aí no PES futuramente, beleza, pessoal? Mas sim, vamos falar da atualização, né. Teremos novas transferências, né, as novas transferências para os clubes. Como vocês perceberam aí, vários jogadores ainda estão nos clubes antigos, como no caso do Artur, ainda tá no Barcelona, Coutinho no Bayern, Sané no City. Deixa eu ver quem mais aqui. Muitos jogadores, Vidal no Barcelona também, então teremos essas atualizações. O Vidal indo pra Inter, o Bale indo pro Tottenham, Sané no Bayern, Coutinho no Barça, Artur na Juventus, Pianic no Barcelona, então a gente vai ter essas atualizações aí, pessoal, neste dia 22, beleza? Então já está confirmado essas mudanças. Também o Suárez no Atlético de Madrid, tá. Eu não sei o Cavani, não sei se a Konami já preparou também o Cavani pra o Manchester United, mas provavelmente ele também deve aparecer no United nessa próxima janela de transferência, né, no caso que já acabou. Então a Konami tem que adicionar o Cavani também no United. Então, mano, isso aí também deve ocorrer neste dia 22, se não ocorrer no dia 22, só, infelizmente, em dezembro, né, que é quando a Konami vai lançar a DLC 3.0. Então, vamos ficar no aguardo aí. Outras transferências também que estarão confirmadas é o Havertz aí no Chelsea, né, velho? A gente vai ter o Havertz, o Timo Werner também, que vai pro Chelsea. Então a gente já vai ter aí essas transferências confirmadíssimas nessa próxima quinta-feira. Infelizmente, alguns jogadores não foram atualizados, né, infelizmente. A gente vai ter também a volta do Anso Fati nessa próxima quinta. Já descobriu nos arquivos do jogo a foto do Anso Fati, ele já deve voltar também pra Obassa nessa próxima quinta. Então já fica aí no aguardo, o Anso Fati é apeludo de volta, beleza, pessoal? Muita gente falando sobre a campanha de login que vem nessa quinta-feira. Bom, pessoal, campanha de login eu não posso afirmar nada pra vocês. Porém, sim, a Konami vai fazer uma campanha de login. Agora, se ela vai ser por moedas, se ela vai ser com jogador, dar um jogador pelo menos no final, se ela vai ser por GP, isso aí não tem como saber. Mas provavelmente a Konami deve fazer uma campanha de login também com moedas, né? Porque, tipo assim, não tem lógica, né? Pelo menos 50 moedas por dia, eu não sei. Não sei o que a Konami vai fazer, mas geralmente o que elas fazem é uma campanha de login durante 7 dias toda vez que lança o jogo e é uma campanha que traz realmente moedas, né? Às vezes elas trazem moedas nessa campanha e às vezes também traz GP. Então a gente tem que realmente aguardar. Quando for nessa quarta-feira, a gente vai fazer uma live aguardando aí e pra ver se já vem novidades pra eu trazer tudo e informações pra vocês. Então não perde, beleza, pessoal? Então sim, teremos uma campanha de login, porém não sabemos o que essa campanha vai nos dar. Eu creio que sejam moedas, porém a gente tem que ficar realmente no aguardo pois a Konami, ela surpreende muito com essas coisas, beleza, pessoal? Condições de jogadores. A galera perguntando do JL, meus jogadores estão tudo ruins, a condição C. Bom, pessoal, a partir dessa próxima quinta-feira, os jogadores já estarão atualizados com as suas condições ao vivo. Ou seja, se o jogador for bem no final de semana, jogar bem, tá? Na próxima semana ele vai vir com a condição A ou B, diferente das que estão agora. Muitos jogadores com a condição C, inclusive tô sentindo muita dificuldade em defender com o Van Dijk. Condição C tá horrível. E agora com o Van Dijk fora da temporada vai ficar a condição C pra sempre, né, mano? Infelizmente, cara. Então vou ter que procurar outro zagueiro aí que venha com a condição A pra tá alternando aí. Porque é muito difícil. Ou eu coloco Legend ou eu coloco Iconic, porque é muito difícil mesmo. Jogadores com condição C. Jogadores com condição C, eles sempre vêm ruins. As condições deles físicas pra jogo sempre vêm ruins. Ou quando vem boa, às vezes eles falham muito. Então é bom você ter um jogador com condição A ou B pra jogar, que são as melhores condições. Então a partir dessa próxima quinta-feira, dia 22, teremos as atualizações ao vivo. Todos os jogadores que jogarem bem estarão disponíveis com condição A ou B. Beleza, galera? Top demais, né? Não, fera demais, galera. Muito bacana. Outra coisa, cara, que, assim, foi alguém que fez. Eu não vi ainda em nenhum lugar. Mas creio que tenha sido uma montagem. Mas ficou muito bacana, cara. Como vai ser a animação Iconic, né? Será que foi revelada mesmo? Não posso garantir pra vocês. Porém, ficou bem bacana. Ficou bem legal. Dá uma sacada só. Olha só isso aqui, ó. A animação Iconic aí, como ela vai ser, tá? O pack tá abrindo aí o pack com o jogador Iconic. E a imagem do jogador e a roupa, né? O uniforme Iconic bem bacana mesmo, pessoal. Caras, essas foram as notícias. Essas foram as informações que eu queria trazer pra vocês. Infelizmente, não temos muita coisa. Até o jogo lançar totalmente, né? Que o lançamento total, geral, de todos os modos, de tudo do jogo é agora, dia 22 de outubro. Então, por enquanto, o que nós temos é isso. Muito obrigado a todos pela sua paciência e audiência. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tá aparecendo o logo do canal aqui em cima da minha cabeça, ó. Para mais notícias e informações sobre o PES 2020 Mobile. Você já sabe onde é, né? Na verdade, sobre o PES 2021 Mobile. Ainda estou me acostumando. Erro muitas vezes ainda na hora de gravar. Então, não esquece. Se inscreve aqui em cima, ó. E do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Tamo junto. Até a próxima, hein? Valeu demais. Tchau, tchau, tchau.